Eu tenho que se emagrecer Não, eu se emagrecer 5 anos Eu vou dançar um funk lá na dragaria Ah não, ah não Vou dançar um funk Cadê essa mãe, nega? Quero fazer uma propaganda, Camila Se você me permite, no meu instagram Daniel Camilo Lago Viu? Vou deixar na descrição Já tá rindo, mas sabe por que? Eu quero fazer uma proposta aí Se você estiver precisando de dinheiro Entra lá no meu instagram No direct e me chama lá Que eu também peguei não Pelo menos eu não adiantar, por favor Vamos lá, bichinha de onda A sua funk Gente, se ele não dançar Eu juro por Deus, gente Eu vou ficar com raiva aqui Agora a gente vai dar pés da meu pai, né pai? Vamos largar isso, não? Não Sabe o que que é, Camila? Até o pessoal tá comentando seu vídeo hoje Daquele almoço da Páscoa Né? O povo compreende, é difícil fazer rédica em casa Compreende nada Ela cozinha bem demais Volta com a gente aí A promessa é? É judiação Meu pai Gente O meu pai Vamos largar isso? Não Gente, ele tá enchendo um oi d'água Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, amados, gente Aqui no nosso canal Dá oi, mãe Dá oi, mãe Gente, mas a minha mãe tá aqui Meu pai tá editando o vídeo Mas antes a gente fazer o agradecimento A Deus e tudo mais Deixa eu arrumar uma tiara Uou, gente Coloquei minha tiara favorita A Duda Ela tá tristinha Olha, gente Ela tosou o pelinho, né? Por causa que a gente vai pra roça E aí tem que tosar Porque senão minha mãe não dá conta Dá oi, pai Oi Oi, tudo bem? Gente, meu pai tá editando o vídeo Qual que é o vídeo que você tá editando, pai? Vai, Camila Isso aqui é a série, né? De limpeza e organização É da nossa nova Nossa mongulada Nossa nova nova casa, né? Casa, casa É... A gente levantou de madrugada, né? Três horas da manhã, né, Camila Foi pra lá Lavando, gastamos dois dias Pra lavar a casa Dois cidadãos atolauca Pra poder pintar Aí certa gente deu com o toloca Atrasou o nosso meio-dia Não, a gente acordou três horas da manhã Aí eu, mas o de ontem A gente foi sete horas da manhã É, buscar o webin Mas eu me quero pra ele ir pra casa E a gente, meu pai falou assim Passa em tal lugar assim assim E como que nós, né Não tem cabeça de um dos dois Vai passar nesse lugar que meu pai falou E gente, nem passou lá Nós atolou E deu um trabalho, né, Camila? Nossa senhora A gente ficou de sete horas Até dez e meia tirando aquele carro Aí a gente era Eu, meu de ontem Sua mãe O Hebe, Micaela e você Cinco pessoas, né Na faxina da casa E... Seis, aliás E gastamos dois dias, né, Camila Pra poder lavar e fazer a pintura dela E a pintura E a gente mostra os detalhes tudo direitinho Nos próximos vídeos, né Nos vídeos, ó Fica muito legal Acabou de editar aqui agora Sim, eu não tô editando, gente Porque só eu que edito meus vídeos Porque, olha aqui, ó Eu fico de seis e quarenta e cinco Até onze e meia fazendo online E eu não tenho recreio É... Aí como você tá estudando Nós vamos preparar pra mudar também, né, Camila? Essa semana a gente vai, né? Graças a Deus Amém E... Sair de cidade Ir pra roças, né Sim Poder criar nossos animais Nós vamos plantar bastante coisa lá, né? Sei, a gente vai criar galinha A gente vai comer mais um coelhinho pra Belinha É... Tem o pessoal perguntando Quem é que é Belinha, Camila? Oh, meu Deus Essa é Belinha É minha coelha, ó É... Ela é bela Nosso animais tem o Tó Que é o nosso ativado Aí o Tó vai ficar pra trás É, o Tó vai ficar pra trás A gente vai fazer um vídeo de esclarecimento pessoal, né E como que ele vai ficar e tal A Duda A Duda também vai ficar E... E a Belinha, a gente não vai viver pra ela, Camila Sim, mas eu tô com ele Aí eles criam 12 a 7 coelhos por mês É por mês É por mês É por mês Gente, agora minha mãe vai lá no salão Mostra suas unhas pro pessoal Quebrou tudo, gente Olha aqui, ó Quebrou aqui Porque a unha da minha mãe é de gel, tá? É porque ela come Enquanto eu tô na família Ó meu neném, tem chuvinho nas janelas Véia Gente, olha ali, ó Gente, olha ali, ó Chuva Chuva de novo? Chuva de novo? Camila, os últimos vídeos saiu tudo que você pegava, olha a chuva É verdade Verdade Mãe E lá no vídeo também a gente foi lavar a casa A chuva deu uma tempestade muito forte Padre Zé, né Camila? Verdade Arrancou muita teia, coitado E quebrou muita árvore Mostrou tudo também na chegada lá, né? Sim Gente, ó Vamos fazer uma transmissão aqui, ó Uma translição Mãe, faz assim E, ó Vamos mexer o celular, gente E quando eu voltar vai tá pintado e tudo arrumado, né mãe? Verdade Então, vamos lá 3, 2, 1 e... E, gente, esse vídeo aqui, tá bom? É da pesagem do meu pai Meu pai vai pesar Vamos ver quantas arroba que meu pai tá Quantos mil... é quantas toneladas E, gente, tem 15 dias que meu pai pesou E eu também, né? Mas eu nem vou pesar Porque eu já sei quantos quilos que eu já tô Né? Eu sei que eu não esmagreci, gente Ó, mas vamos lá Hoje, tá bom? O vídeo vai ser A gente vai pesar meu pai Que tá em 15 dias Hoje é dia 6, né? É, hoje são dia 6 6 de abril de 2021, terça-feira Esse vídeo vai sair amanhã Que, na verdade, na quarta, tá bom? Então, a gente vai pesar meu pai E ver quantos quilos que ele tá, gente Vamos ver se ele esmagreceu Se ele engordou Eu acho que meu pai se esmagreceu Pelo menos uns 2 quilos, gente Porque ele murchou Murchou, né, pai? Mas vamos ver, né, Carmen? Que vai ser a novidade, né? Sim Eu tinha prometido de que a gente foi lá A primeira vez que Eu ia pesar, né? Depois de tudo que quisendo A gente ia, na balança, pesar Pra me ver Como é que ia ser minha Como é que ele tá progredindo A minha reeducação alimentar, né? Mas o Reinaldo de Aniquil Parece que tá diferente mesmo, Camila Meu rosto na tela tá pequenininho Tá vendo a minha cabeça de palha de poça? Nossa Mostra a cara agora Me olhando Nossa E eu tô me sentindo em casa Tomara que venha a surpresa, gente Tá pesando 10 arroba, né, cabelo? Vamos ver quantos quilos vamos ver se ele Oito cento Oito cento grana Oito cento grana Arroba Arroba Gente, olha aí como que tá ficando, né? Porque a gente tem que voltar lá daqui a pouco Agora a gente vai dar pé do meu pai, né, pai? Vamos largar isso, não? Não Sabe o que que é, Camila? Até o pessoal tá comentando no seu vídeo hoje Daquele almoço da Pásco, né? O povo compreende É difícil fazer reeducação Olha aqui Compreende nada Ela cozinha bem demais Bom, gente A promessa é? É judiação Meu pai Gente O meu pai Vamos largar isso Não Gente, ele tá enchendo um oi d'água Ele tá enchendo um oi d'água Oh Eu tava tão esperando a sua boca Até rastei mal Olha a minha mãe É? E eu até rastei mal Tipo, não fui pintar a casa, lavar Falando do Jornitinho Mas eu engordei, gente Essas dicas Sabeleluia Não vai tirar a dobra Não foi pintar lá, gente A gente vai fazer cada peixe Vocês viu? Vai ver no vídeo Os comer que ela fez lá Tudo na fornaria improvisada Mas esse cozinho bem Tá? Vamos largar aí? Não Não? Vamos largar Ó Mas tem uma coisa Duas coisas que eu posso falar? Pode A primeira Se eu emagrecer De 5 quilos pra rir Eu vou fazer uma dança dentro da palma Não 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 Pera Se o senhor Se o senhor emagrecer 1 quilo O senhor vai ter que dançar a dança da galinha Vai Vai Assim ó Assim ó A dança da galinha A gente já sabe Ah Não 1 quilo só é pouco Aham Vai ter que ser 1 quilo Vai ter que se emagrecer Vai ter que se emagrecer Vai ter que se emagrecer Eu se emagrecer 5 quilos Eu vou dançar um funk lá na dragaria Agora não Ah não Vou dançar um funk Não vai Cadê essa mãe nega? Ó Ó mãe Vem cá Agora vai ficar de prova Corre É o seu Thor e a nega de prova E a Duda Vai ter que dançar a dança da galinha sem emagrecer 1 quilo Ó Ó Então vou lá com a Camila Se eu emagrecer 5 quilos na balança Eu tava com 10 arroba né Camila E 1 quilo Se eu emagrecer 5 quilos Eu vou dançar um funk lá dentro da farmácia Se o povo vier dançar um funk É que eu atingi meus 5 quilos Quanto? 5? É E se ele não vencer 1 quilo ele vai dançar a dança da galinha Essa foi o meu propósito Agora vai fazer 1 quilo 1 quilo Agora me pega aqui com a imagem Gente ele vai dançar sim Ele tá falando É brincadeira Vai dançar Eu não desisto não O funk O funk Eu danço A gente sabe sabe Eu já fiz regime Camila Eu te contei A pessoa que mais fez regime da faça da terra Tá aqui na sua frente Daniel Camila Mas pai Pelo menos se eu emagrecer 1 quilo só vai dançar A dança da galinha Já tomei que tal Herbalife Eu emagreci acho que 25 quilos Já fiz o regime do ar E alguém conhece o regime do ar e quer Você põe um ar curtido no meio da pinga É É 250 gramas de ar e 350 e meio de pinga Baixa o liquidificador Deixa curtir Acho que 15 dias na geladeira Depois você coa Deixa descansar mais 5 dias Aí você começa a tomar Camila Você toma uma gota de manhã É Duas gotas no meio dia Três gotas de tarde No outro dia você toma Quatro gotas de manhã Cinco gotas no meio dia Seis gotas de tarde Vai aumentando Até 25 gotas Aí você pode comer Carne E alguns tipos de verdura A vontade Minha filha tem que dar um nó de barriga Depois que a gente tem Eu já fiz aquele regime de tomar queixá Sabe a gente da caganeira Cagava igual pato gente E nunca adiantou Inclusive eu tenho que ir no banheiro A gente vai se dar Na balança Não, ele vai tirar toda a gordura dele Eu vou fazer xixi Qualquer tempo que eu vou Que eu maneirar É louco pra mim Bichão bem mudo Tô todo de calça Tinha Tá fazendo caminhada hoje Ô Gabi Deixa eu E outra Verdade Que coisa que tá pegando Rinaldo Jonefino aqui gente Do lado da dele né Acho que Do lado desse quadro bonito Quero fazer uma propaganda Camila Se você me permite No meu Instagram Daniel Camilo Lago Viu Vou deixar na descrição Já tá vendo Mas sabe porque Eu quero fazer uma proposta Se você estiver precisando de dinheiro Entra lá no meu Instagram No direct Me chama lá Que eu também entendi não Pelo menos não vai te dar Com a porra Vou lá vestida de ouro lá Vou dar sua fã Gente se ele não dançar Eu juro por Deus Gente eu vou ficar com raiva dele Camilo tá comendo gente Você vai pensar comigo né Como a mania tá com o pé agindo manicura Eu vou contar Viu conta Não Eu não deixava acabar de merendar Não é nem 2 horas da tarde Ela tá merendando Eu contei Você fica muito dedurando Como vão comer Contei Bora Fala comigo bebê A gente vai arrumar uns pesos Na balança Você vai ver se eu vou arrumar uns pesos Na balança Pra ele engordar Vá volta Só desceu de quanto? Tchau Eu fui atrás do senhor Menos ela Tchau Duda Tá meu bem Ah Vamos gente Entrem gente Sejam bem vindos Hoje eu limpei o carro né Camilo? Ah foi senhor Pai destranca o vidro Vamos abrir o vidro Achei Vocês tem que dar um ajudinho de vez em quando gente Ah coitado É uma mentirinha pequenininha Não faz mal não Não Pai sabia que mentira tem perna curta? Tô brincando Fala negra que limpou gente Se quiser não dá cor de andar em caçurde Então trata O nosso bebip Bibip 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 da minha mãe Minha mãe cuida Vai Todo dia que você vai gravar Chovendo aqui em patrocínio Verdade Nossa que forte sorte Nós tá bom pra rezar Você que nós tá rezando bem gente Verdade Vamos lá Vamos ver se nós Não Primeiro a gente vai né Pesar meu pai Vai pra depois a gente fazer outro vídeo né pai Sim 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 Aí como nós vamos mudar Se Deus quiser Depois de manhã né Camila Uhum Vamos mudar gente Depois de manhã hein Uhuuu Tá aqui Camila e Tá aqui nega Ai ai Nossa não é meu pai Depois de manhã nós mudamos Meu pai tá muito engraçadinho hoje Então nós tem que pegar caixeta Camila Verdade Caxeta Pensa na família que tem bagulho Camila Gente Aqui na região Só tem um caminhão lá de Patos de Minas Que consegue fazer Fazer nossa mudança Ainda tem que vender um pouco de trem É verdade Um baú de 8 metros e meio Camila Eu tô engasgui É tudo trem velho Camila Tudo Verdade Tudo bagunça Gente meu pai deve ter umas 8 caixas de ferramenta É Meu pai Meu pai vai dar uma pra vocês Né pai É É Caixa bagunça Caixa com rota Caixa com lona Verdade Gente Nossa tem bagulho demais E vai servir tudo igual Camila É Corda Corda vai Esses três Vai Ué mãe Vai ó Gente Quanto Ó Não Estamos chegando já Camila É verdade Você só descer aqui Na volta você vai crescer assim Vou passar nessa padaria aqui ó E vou comer quatro rosquinhas da catfish Uau Aí você vai emagrecer e vai guardar Vocês não contam ninguém não Pá Tô gravando Ah tá Uai Camila E agora Por isso É mentira E agora Agora E agora E agora eu tô falando posso estar aqui Camila porque ele não encosta lá na porta da farmácia vamos ver se a carteira do meu pai do Goiás mesmo minha carteira lá do Goiás minha carteira lá do Catalão carteira boa ó vai bater carteira boa mostra aqui só com a mão só dá só ganhar de dias em quando na roda gente tá super simples tá eu tô só com chinelo que o John também deu mas ele tá super simples eu vou usar duas mas uma no meu olho e outra na minha boca aí vai ser a ninja pegadinha de caixa descemos agora né mãe minha mãe só faz assim gente eu gosto de um preguiça olha aqui ó deixa deixa eu acho que eu não me vi esse tanque essa massa tá do mesmo jeito tá no bambiô gente da minha mãe parece um tijolo o meu também parece um tijolo meu ele é tão duro que aparece uma barra de ar gente cuidar que vai musculação dele nossa senhora vamos lá né gente vamos lá corre gente achar as cachetinhas ali já gente ó Camila se tiver emagrecido essa balança que vai me pesar ó e da outra vez eu pesei mais de 150 o limite dela é 150 né sim então vamos lá vamos 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 com meus nomes vamos lá hein pai vamos ver vamos ver se meu pai a gente perdeu pelo menos uma arroba peraí deixa eu gravar aqui ó pai ó aqui gente ela tá pesando um quilo a mais não 100 gramas 100 gramas e 150 o máximo vai pai pesa você primeiro não vê quanto você tá tá me engorando você tá 46 é solta a mão ui 45 que eu tava não eu tava com 40 e quanto ué que o balanço tá tudo ah peraí tá tá reiniciando é tá reiniciando peraí 5 4 3 gente agora deu vamos lá então eu tava com 47 46 um quilo é 700 gramas uma grande ser a cabeça na vez hein ó tô comendo menos também com menos que você tá emagreceu hein acabou de merendar agora e se não tivesse merendado 43 que a casa é o dançador de funk deixa eu ver peraí mãe peraí peraí da licença eu tô pegando até isso é se não der vai dar zero zero vai dar 00 151 147 6 peraí peraí grava aí pronto vai ter que passar aqui não 147 7 mei ó tá pulando ó o balanço com um gado, ele me engordou 200 gramas gente, preparados para ver a dança da galinha do meu pai? vai, anda vai ter dança da galinha, anda anda, anda, anda 147 kg tinha dado meio e depois deu 700, né? tinha dado 151,100 que eu diria, né? então 1,100 kg com 2,400, não é isso? 2,300 e vamos ver se pôr mais, só 3 kg e 400 só a proposta era se o senhor desmagrecesse 1 kg, você ia dançar a dança da galinha? não, é 5 kg pai, 5 kg ele vai dançar funk 1 kg, 1 kg ele ia dançar a dança da galinha no outro mês se amagrecesse 5 kg eu danço funk ah não é, Camilo mas aí resumindo, então foi 3 kg e 400 em 15 dias 155 e eu não fui tão amante de regime então, é verdade, gente, ele comeu muito é, pelo menos deu uma diferença muito, ele comeu muita carne, muito ovo é, muita farinha gente, meu pai esmagreceu 3 kg e 4 cegos gente, não foi um regime, foi uma educação educação alimentar, tá bom mas você é feliz que você esmagreceu pelo menos 3 kg? eu tô me sentindo mais leve, roncando menos melhor pra dormir, né, Camilo? sim tô me sentindo bem melhor assim verdade mas eu já quero despedir do vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado eu tô muito feliz porque eu esmagreci 700 gramas 700 gramas só e aí você tá comendo igual uma condenada, hein? tô mesmo? nossa, eu... e daqui 15 dias tem peso de novo, né, Camilo? tem peso de novo, mas só que vai ser lá no Carmo, gente aí eu volto então daqui 15 dias pra pesagem sim, verdade tchau